Olá, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Matheus, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja! Ouvi você falar sobre mulher branca na live e gostaria que você comentasse melhor a respeito. De fato, a preferência por mulher branca explica muita coisa das minhas próprias preferências e nunca encontrei uma explicação plausível. Agradeço pelo conteúdo criado. E, Matheus, eu que agradeço a doação e o assunto de vídeo. A live que ele está falando é uma live que eu fiz algumas semanas atrás, e eu toquei nesse assunto rapidamente. Foi uma live aberta para inscritos e tal, que eu tive que deixar privada para membros, porque, bom, a gente falou umas paradinhas pesadas. Então, se vocês quiserem ter acesso aos conteúdos mais pesados aqui do canal, mais de 300 vídeos desde a primeira época que eu comecei a criar conteúdo, considere se tornar membro no botão aqui embaixo. E uma dica para vocês que querem abrir um canal do YouTube e começar a monetizar rapidamente, o nosso querido Logan, o Sugar Daddy BDSM da nossa comunidade, está com um programa de mentoria para caso você queira aprender como monetizar rapidamente o seu canal do YouTube. Ele é o dono do canal Crimes e Mistérios Reais, e ele já tem diversos canais aqui no Brasil e na gringa, todos monetizados, e está vivendo só disso. Ele está abrindo agora uma mentoria para quem quiser aprender com ele e manjar de todos os esquemas do Utobas. Vocês vão encontrar os contatos dele aqui na descrição e no comentário fixado também. Então, vamos ver esse assunto. É o seguinte, mulher branca é mais neotênica. Isso é um fato. Ponto final, tá? As mulheres brancas, elas têm uma característica mais infantil, não só na estética, como também no comportamento. Agora, as formas que eu vou usar para explicar isso tem a ver com a minha observação, tá? Vocês podem se sentir livres aí para comentar aí embaixo sobre o assunto. E aproveitem também, deixem um like, se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem as notificações aí, tá? Eu tenho percebido que, por questões fenotípicas mesmo, a etnia europeia, principalmente no sexo feminino, tem características mais neotênicas. E isso tem a ver, obviamente, com uma questão sociocultural, principalmente pelo fato de que a Europa exportou muito essa questão do catolicismo. E no catolicismo, os anjos eram muito vistos como criancinhas branquinhas de cabelo loiro e olhos claros. Isso sempre passou uma sensação de pureza, porque anjos são puros e tal, mas nem tudo é socioconstrutivismo. Eu gosto sempre de clicar nessa tecla. O ser humano é biopsicossocial, eu estou sempre frisando isso. Então, quando a gente explica algum fenômeno humano, a gente tem sempre que buscar compreender essas três áreas, né? Biologicamente falando, a gente consegue perceber também que a gente evoluiu para ver cores mais claras como puras, não é? Isso, inclusive, foi importante para a nossa sobrevivência. Uma água mais clara, ela tende a ser mais pura do que uma água mais escura, mais lodosa, com impurezas ali. É claro que as aparências podem enganar, né? Tu pode estar bebendo uma água cheia de cloro e flúor aí, só porque ela é transparente não quer dizer que ela é saudável para você. Mas veja só como ambientes que precisam de higienização, por exemplo, que precisam passar uma sensação de pureza, sempre são brancos, sempre são pintados de branco. hospitais, cozinhas, banheiros. O branco, ele evidencia a impureza e a sujeira muito mais. E eu não estou falando isso de um ponto de vista racialista, tá? É simplesmente a impressão que o ser humano tem a partir da sua própria evolução. E, novamente, as aparências enganam e enganam bonitinho. Então, pessoas de pele mais branca demonstram essa pureza, justamente porque a pele branca evidencia muito mais cicatrizes, né? Evidencia sinais de, vamos botar assim, de avarias, né? De agressão, de exposição, muito mais. Não é à toa que as próprias mulheres, quando elas se maquiam, elas estão sempre tentando embranquecer o tom da sua pele. O pó de arroz, por exemplo, é uma coisa usada há séculos. Até mulheres não brancas, vamos botar assim, com um tom de pele mais escuro, você pode perceber, cara, que quando elas se maquiam, o tom do rosto fica diferente do tom do pescoço. Na minha opinião, cara, isso é muito estranho, tá? Eu sempre acho isso bizarro, porque ela fica com uma aparência pálida, meio fantasmagórica, assim. Mas, enfim, né? Coisas que só mulheres acham bonito. E a maquiagem, ela é justamente para esconder imperfeições da pele. Marcas, cicatrizes, queimaduras, né? Manchas, no geral, e tal. Então, perceba que eu estou trazendo narrativas aqui que não se anulam, tá? As narrativas sociais e as narrativas psicológicas, até mesmo, esse efeito psicológico da brancura, e as narrativas biológicas, elas se complementam, tá? E você pode escolher qual que vai ser mais determinista para você aí. Para mim, você usar qualquer uma delas como determinista vai ser no máximo favoritismo. Eu acredito que nós não temos evidências suficientes para dizer qual delas é a mais determinista. Eu acho que todas elas influenciam, não sei qual mais ou qual menos. Mas você pode ter a sua favorita aí. Para mim, isso é estimação pura. Então, você vê que essas impressões que a brancura passa, né? E o fenótipo europeu ser mais neotênico, atrai mais os homens, né? São características que os homens mais valorizam. Essa impressão de pureza, inocência, a ausência de marcas e cicatrizes que vão ser evidenciadas pela pele mais clara, o fenótipo mais neotênico, né? Um queixo mais retraído, assim. O nariz mais afilado, sabe? Os ombros mais curtos e tal. São características do fenótipo europeu no lado feminino, né? Eu sei, o europeu médio é alto e tem um queixo mais quadrado e tal, mas no feminino, esse fenótipo tende a se assemelhar mais ao padrão de beleza atual. E assim, o padrão de beleza existe, tá? Eu não estou aqui para dizer o que o determina, se é uma questão eurocêntrica, importação, se isso é biológico, se isso é não sei o quê. Mas o padrão de beleza, ele existe. E assim, pouco me importa o que determinou esse padrão de beleza. Meio que foda-se para mim, né? Porque o resultado vai ser o mesmo, se você parar para pensar. O conceito de belo vai continuar belo. As pessoas consideradas bonitas vão continuar sendo consideradas bonitas. E a gente devanear sobre o que determinou isso não vai mudar o resultado. E na verdade, isso traz mais questões do que resoluções, porque fica extremamente argumentativo, né? Aí um traz uma evidência aqui e outro traz uma evidência ali. Muitas das evidências sendo anedóticas e, como eu disse, um favoritismo do caralho. Para mim é perda de tempo discutir sobre isso. Mas antes de continuar o vídeo, lembrem-se que existe um servidor de sobrevivência pós-apocalíptica no GTA V chamado 5Z, onde o foco é você construir suas ferramentas, coletar recursos, montar suas bases e sobreviver aos zumbis e principalmente aos outros jogadores, né? Naquele estilo PVP monstrão. Cada um por si e Deus por todos. Aqui na descrição e no fixado, vocês vão encontrar o link para esse servidor e depois que vocês passarem pelo tutorial, vocês podem digitar o comando barra código e colocar o código CORUJÃO, CENTIL. E assim vocês já conseguem um kit inicial e um dinheirinho para gastar na loja VIP e já sair na frente aí mogando os outros, tá? Mas voltando ao assunto. A mulher branca também, principalmente no Brasil, tá? Ela tende a ser de uma classe social maior. Novamente, não estou querendo entrar no assunto de por que isso acontece. Se é uma questão de racismo estrutural na nossa sociedade, uma questão de opressão ou porque os brancos têm uma preferência temporal maior e eles tendem a buscar mais educação e não sei o que, isso não me importa. Novamente, não vai mudar o resultado. Então, mulheres brancas tendem a ser da elite e isso por si só já eleva o valor de qualquer pessoa, né? E veja só o que é engraçado, novamente, uma questão social aí. Por serem da elite, essas mulheres tendem a ter um aspecto mais elegante e civilizado, tá? Elas, obviamente, cresceram num ambiente mais abastado, onde a violência é muito escassa ou simplesmente não existe. Nasceu num ambiente mais pacífico, tá? E é por isso que eu tenho percebido nas mulheres brancas um certo nível maior até de feminilidade, do conceito tradicional de feminilidade, né? E isso atrai muito os homens. Enquanto as mulheres não brancas, que obviamente vão estar numa classe mais baixa, por estarem num ambiente mais escasso, onde a violência é mais comum e até um ambiente menos civilizado, com menos etiqueta, elas vão ter comportamentos menos femininos, sabe? Talvez ela seja um pouco mais bocuda, talvez ela seja um pouquinho mais barraqueira. Esse tipo de coisa inevitavelmente e inerentemente afasta os homens. Então, tu vai vendo. É por isso que, principalmente, em homens de comunidade, homens que vieram das periferias e tal, quando eles conseguem uma ascensão financeira, eles já pegam uma mulher branca até mesmo como para mostrar um troféu, para ser o troféu dele. Isso não é só comum de jogadores de futebol, tá? Mas é comum também do funk e ostentação. É comum até de caras que, sei lá, ganham na loteria ou coisa do gênero. É comum também nos Estados Unidos, tá? Jogadores de basquete e tal, muito fazem isso. E veja só, por mais que eles acabem se casando com uma mulher negra, ou da sua etnia, seja latina ou seja lá o que for, quando eles são pegos traindo, é quase sempre com uma mulher branca, tá ligado? Isso é que é engraçado, porque muitas das vezes o cara não está só pegando uma mulher branca para satisfazer uma demanda social dele, de poder, demonstração de poder. Olha só, eu consegui a minha branca troféu e tal. Ele também está fazendo isso para satisfazer um desejo interno dele, talvez de uma escassez que ele sempre teve, porque ele nasceu num ambiente onde essas mulheres eram raras ou inexistentes e ele sempre viu filmes, séries, enfim, modelos. E o padrão de beleza normativo da nossa sociedade é o da brancura, né? Novamente, dane-se porque isso é assim, o que importa para mim é o resultado. Então você vê como as coisas todas se encaixam, né? Porra, é uma narrativa que se costura muito bem. Novamente, para mim faz sentido, são as observações que eu fiz, tá? Vocês podem discordar livremente aqui. E não tem como me refutar, porque tudo que eu estou falando aqui é opinião. Por exemplo, nessa live em questão aí que o Matheus citou aqui, o promotor de vídeo, né? Eu estava falando da questão biológica, de por que a brancura atrai os homens e tal. Eu estava falando daquela questão do tom rosado na pele, principalmente em áreas sexuais, porque meio que o homem evoluiu como caçador e ele sempre associou o vermelho e o sangue à alimentação. Não é à toa que eu sempre percebi isso, né? Homens tendem a gostar de carne mais mal passada e mulheres têm um nojinho disso. Elas têm meio que um nojo de carne mal passada, né? Não é à toa que elas são a maioria das veganas. Claro, homens evoluíram como caçadores e mulheres evoluíram mais como coletoras. Não é à toa que os homens se beneficiam muito mais de uma dieta mais rica em proteína, principalmente de origem animal, e mulheres se beneficiam mais de uma dieta com mais carboidratos, né? Com mais vegetais, elas até preferem isso. Então, quando o homem consegue perceber ali aqueles pontos rosados na área do corpo de uma mulher que são só perceptíveis numa pele mais alva, porque tem transparência suficiente para ver o sangue embaixo da pele, né? Isso causa como se fosse um instinto no homem, um instinto de consumir, de comer mesmo. Não é à toa que o ato sexual tem muita ligação com o órgão de deglutição, que é a boca, né? E, porra, todo o imaginário sexual é cheio de palavras que sugerem alimentação, né? Comer, lamber, enfim, chupar, né? Enfim. Veja, essa foi uma das teorias que eu trouxe nessa live, mas aí entrou... Eu não lembro o nome dele, mas entrou um ouvinte ali, né? Que ele trouxe uma perspectiva mais socioconstrutivista da coisa, mais cultural. Ele estava falando que esse conceito de pureza branca foi uma coisa que surgiu no século XIX, e aí foi uma coisa que se expandiu aí para os outros países e tal, com as grandes guerras que se sucederam ali e tudo mais. Aí é o que eu digo, né? Vocês não podem ser tão binários, sabe? Vocês têm que entender que uma coisa pode complementar a outra perfeitamente. Vocês não podem ser 8 ou 80, como se, sei lá, o cérebro de vocês fosse um interruptor, tá ligado? É sim ou é não? É zero ou é um? Porra! Veja, os dois fatos não se cancelam. Talvez até um tenha influenciado o outro, né? Já pararam para pensar? Pô, pelo amor de Deus, tem um pouquinho de QI aí. Agora, para concluir o vídeo, quem detém o poder mesmo, porra, são as mulheres brancas, cara. O feminismo, inclusive, é uma crítica que até as mulheres não brancas fazem ao próprio feminismo, é que ele é somente para mulheres brancas. Só elas realmente podem gozar plenamente do feminismo, né? Eu acho que foi até uma polêmica que teve na última edição do BBB aí, falando sobre essa besteira de apropriação cultural. Tu pode perceber que, geralmente, quem fica mais ofendido com essa coisa de apropriação cultural é a pessoa branca, geralmente a mulher branca, que ela não faz parte da cultura que está sendo apropriada, mas ela se sente ofendida por aqueles que deveriam, na cabeça dela, estar ofendidos. Inclusive, tem até um cara, né? Que ele sai na rua aqui, faz vídeos para o YouTube, TikTok, sei lá. Ele sai na rua vestido, sei lá, de índio ou de mexicano. E aí ele sai perguntando para pessoas, inclusive dessas etnias, assim, se a roupa dele é ofensiva para a cultura dessa pessoa, para o povo dessa pessoa. E a pessoa fala, não, não, achei legal, até bonito e tal, dá risada. Agora, quando ele chega numa mulher, principalmente mulher, né? Branca, ela, porra, debulha o cara, fica até violenta e totalmente ofendida, sendo que nem é a cultura dela, tá ligado? Isso é que é engraçado. E essa participante do BBB, eu não lembro o nome dela, eu só lembro de ter visto, assim, de relance, porque eu nem acompanho essa merda. Ela era cabeleireira, né? E ela era negra. E aí ela falou o seguinte, olha, esse negócio de apropriação cultural, eu não posso me dar o luxo de usar como argumento. Se entra um cliente na minha loja, branco, pedindo para eu fazer um dreadlock nele, que é cultural do povo africano, cara, eu vou ter que fazer, entendeu? Eu não posso me dar o luxo de recusar um cliente porque isso é apropriação cultural. Foda-se. E aí você entende que para você se dar o luxo de ficar batendo o pé, né? Por conta de questões morais e idealistas, você tem que ter um certo nível de abundância, que é comum somente por questões socioculturais, independente do porquê essas questões socioculturais aconteceram, de pessoas brancas e faz sentido. Agora veja só o que é engraçado. A mulher branca, por ela, de fato, comover mais os homens, elas acabam tendo uma ascensão muito mais rápida e muito mais fácil. Não é à toa que as mulheres que querem atingir homens de sucesso tendem a se esbranquiçar. Foi uma coisa que o Felipe Chaves do canal Furo e Tradição falou e muito bem, né? Recomendo o canal dele, link na descrição e no fixado. Ele estava falando sobre, acho que foi o Hendrik Miqueias, né? O Miqueinha, de como ele foi simplesmente mogado pela branquinha dele. E como homens de sucesso, principalmente que vem de periferia, homens não brancos, né? Tendem a querer mulheres brancas para mostrar como troféu, eles tendem a buscar aquele estereótipo bem de loiro oxigenada, sabe? De uma mulher que ela quer mirar bem nesse típico homem específico, que teve uma ascensão sociocultural rápida, não se adaptou muito bem, não é muito bem educado, ele é ingênuo, inclusive. Essas mulheres sabem disso, sabem qual é o gosto desse cara e todas elas oxigenam o próprio cabelo, né? E tendem a se esbranquiçar para simular ali um fenótipo mais europeu para tentar pegar esses homens. E aí você vê, cara, homem que sai da periferia e ganha grana tudo com loiro oxigenada. Mulheres que não são tipicamente brancas, mas elas sabem que esses caras estão procurando isso e elas meio que se travestem disso, né? A maquiagem é tipo a arma de guerra da mulher. E todos os processos estéticos, claro. E aí, por conta disso, elas conseguem ter uma ascensão social e financeira muito rápida e muito fácil. E a gente já sabe, né? Pessoas que têm essa ascensão começam a ficar muito de nariz em pé, principalmente mulheres, porque ganharam isso de mão beijada e acabam se convencendo disso muito facilmente. É o que na gringa chama-se de entitlement, né? Ou o tal do empoderamento. A gente sabe como é que esse tal de empoderamento funciona. É sempre com o dinheiro de macho. É sempre com o poder que homens cedem às mulheres. Isso até Simone de Beauvoir, né? Que é uma das feministas mais tradicionais do mundo moderno. Ela falou que as mulheres nunca conquistaram nada. Tudo que elas têm são os homens que dão a elas. Isso é fato. A delegacia da mulher, todas essas leis aí, todos os benefícios, cotas, ações afirmativas. Se não fosse o homem, principalmente o homem cavaleiresco, né? O homem que se comove pelas questões femininas e principalmente pela feminilidade, pela aparência feminina, o feminismo em si não existiria. Nenhuma desses privilégios femininos aí existiriam. Então, eis o motivo pelo qual a mulher branca hoje é a criatura mais empoderada, mais privilegiada da história da humanidade. Ela é a preferência dos homens em geral. Principalmente a loira, né? Porque o cabelo loiro, ele só é realmente da etnia branca. Tem o ruivo também, mas o ruivo sempre foi muito raro, né? Muito mais raro do que o loiro. Então é sempre assim. Tu vê uma mulher que tingiu o cabelo de loiro, cara, ela tá querendo se esbranquiçar, tá? Aí vai ter essas putarias de apropriação cultural e não sei o quê. No fim das contas, a gente sabe que ela tá tentando buscar criar uma comoção nos homens a partir da apreciação que esses homens têm pela brancura. Então é um fato, cara. Isso é perceptível. Todo mundo consegue ver. Só não vê quem não quer. A mulher branca, ela é mais mimada. Ela é mais mal acostumada. Ela já foi mal acostumada a receber atenção de graça, like pra caramba em rede social. Isso, no geral, todas as mulheres, né? Por conta de uma demanda crescente dos homens, uma sede crescente dos homens. Mas a mulher branca parece que é especial na mente do homem brasileiro, principalmente. E aí recebe muito mais mimo, muito mais elogio, sabe, muita mais facilidade desses caras, justamente por conta desses efeitos psicológicos aí, que são motivados, na minha opinião, por questões biológicas e por questões sociais, né? O ser humano, ele é assim, biopsicossocial. Os três pilares aí se completam. Por conta dessas características neotênicas e de pureza e tudo mais, isso tem um efeito psicológico pesado na mente do homem dele ver muito mais a mulher branca dentro daquele arquétipo da donzela em apuros, né? Então qualquer probleminha que ela tem, o otário do homem já tá lá pronto pra ser o cavaleiro, pra ser o cavaleiro branco da armaduras reluzente, pra salvar ela de qualquer situação ruim que ela se colocou até mesmo e que ela merecia sofrer as consequências. Mas o homem, ele é burro a esse ponto, né? Veja, esse vídeo aqui não é nem uma crítica às mulheres. Eu tô falando de um fenômeno comum com foco na mente dos homens. Isso é uma crítica em especial aos homens. Vocês é que são uns animais. Vocês são burros. E eu tô percebendo que, até pelos relatos que eu recebo aqui, vocês merecem todo o mal que essas mulheres fazem na vida de vocês, cara. Muitas das vezes sendo vocês mesmos os causadores desse mal, mais do que as mulheres. Meu irmão, vocês são muito burros. Sabe o que é pior? É que eu já tive amigas mulheres. Graças a Deus eu parei com essa porra. Coisa horrível. Mas eu já tive, entre aspas, amigas mulheres, né? E elas diziam justamente isso. Que achavam até risíveis esse comportamento dos homens, né? Que chegava a ser assim, infantil da parte deles. É muito burro. Elas riam mesmo. E com certeza, esses cavaleirismos e essas gentilezas que os homens fazem, cara, e eu já tive confirmação disso, elas ficam usando como material de sarro entre elas, entendeu? No grupinho delas das amigas e tudo mais. Olha só o que esse otário fez por mim. Pagou não sei o que pra mim. Me deu dinheiro, não sei o que. E ficam tirando o sarro dos bobão, velho. Sabe o que é que eu acho? É que merece. Todos eles merecem tudo isso, sabe? Merecem até mais. Eu acho que elas são gentis até demais com esses caras. Tem que pelar esse otário aí. tirar toda a grana dele e depois meter ele na cadeia com uma falsa acusação e largar lá. E veja só, pra concluir esse vídeo de vez, tem um termo dentro da comunidade black, principalmente dos Estados Unidos, que é JBWW, que significa Just Be White Woman ou Só Seja Uma Mulher Branca. E esse termo quer dizer que pra você vencer na vida, você só precisa ser uma mulher branca. E aí os caras vão mostrando diversos vídeos de mulheres brancas que elas estão com homens, principalmente não brancos, e elas sabem que esses homens valorizam tanto elas e têm tanto medo de perder o seu prêmio, que elas conseguem, elas têm o poder no relacionamento de tratar esses caras feito lixo. E aí a gente vê porra barraco, elas humilhando os caras na rua. Isso acontece muito, principalmente aqui no Brasil. Quando o cara ele pega uma mulherzinha que ele acha que é o troféuzinho dele, que ele tem medo de perder, e principalmente quando ele acha que ele não vai conseguir uma outra como ela, se ela terminar com ele ou mesmo uma melhor que seja, ele aceita todo tipo de mijada e de cagada na cabeça por parte dela. E sabe o que é pior? É que ele vai enfiando um monte de recursos nela, vai investindo, vai dando privilégios, vai fazendo tudo por ela. Ela fica muito mal acostumada por conta disso. Ela sente o cheiro, as mulheres sentem o cheiro do medo, sentem o cheiro da insegurança no homem. E na verdade não é nem difícil de enxergar. Basta você ter uma capacidade analítica de um ser humano comum, talvez de uma criança de, sei lá, 10, 12 anos, que você consegue ver quando o cara ele está numa situação de medo de perder a honradinha. E a verdade é que no geral, não vou dizer todas para não totalizar, mas generalizando, no geral, as mulheres não têm nenhuma piedade de se aproveitar dessa vulnerabilidade no homem. Nenhuma piedade, vai pisar mesmo. Vai usar aquilo como chantagem, vai fazer manipulação e sabe o que eu acho? Eu acho que tem que fazer mesmo, acho que não está errado não. É bom que se o cara não trata essa vulnerabilidade, ele vai ser quebrado no meio, no relacionamento, esse feito de gato e sapato, mala véia e tem que se fuder. E aí você entende, né velho, porque que, veja só, a mulher branca ela acende socialmente tão rápido e por que elas estão na elite? Simplesmente porque elas são as favoritas e mulher nunca ganhou nada, nunca conquistou nada no mundo se não fosse por intermédio do homem. Isso uma feminista considerada das mais tradicionais foi que disse, não fui eu e eu concordo plenamente com ela. Então assim, ouçam o que eu tenho a dizer muito atentamente aqui agora. Quem sustenta esse mercado é você, Betinha, sedento por mulher branca, é você, carentão, é você, desesperado por um biscoito bono de morango. Não adianta vir reclamar não, quem sustenta essa porra toda é você. você é a causa do problema, tá? E eu tô dizendo isso ao próprio Matheus que ele fala que a preferência dele é de mulher branca. Do jeito que elas são raras no Brasil, principalmente, você acha que esse cara, se ele conseguir uma branquinha neotênica clássica, daquela europeia, sabe? Fenótipo, porra, nórdico, você acha que ele não vai querer tratar ela como uma princesinha para não perder? Você acha que ele não vai querer fazer todos os gostos dela acostumando ela mal? E muitas das vezes até se cegando pelo apaixonamento o que o impediria de ver os problemas dela, as red flags como a gente chama aqui, como ela é onerosa para a vida dele, como ela é problemática e como ela é manipuladora, cara, isso acontece pra caralho, eu já perdi amigo nessa brincadeira, eu já perdi familiar nessa brincadeira. E do jeito que o homem é, a mulher não precisa muitas vezes nem ser branca, é claro que a mulher branca vai conseguir comover mais o cara e vai conseguir botar chapéu de otário nele muito mais fácil, mas do jeito que o homem é, do jeito que ele fica burro na presença da feminina, principalmente se ela for atraente, se ele tiver construído já anteriormente um laço emocional com ela, filhão, é assim, é brutal. Novamente, vocês fazem parte do problema, não tem reclamação, isso aqui é uma oportunidade de autoaprendizado, de autocrítica. Então a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre, isso é clássico, vejo vocês no próximo vídeo aqui, eu curio de até mais. Tchau. 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 Tchau.